Olá, eu sou a Ana Morena e você está aqui no programa do Sol TV, aqui no canal do assinante na Cabo Telecom. Nesse programa a gente vai passar um pouco do que já rolou no Festival do Sol nos anos anteriores e o que vai rolar aqui na edição de 2017. Lembrando que o Festival do Sol é um evento que acontece em novembro, aqui em Natal e em várias cidades do interior. É evento da música independente brasileira. Então é isso que você vai conferir aqui. No programa de hoje você vai ver três atrações que tocaram no Do Sol do ano passado, aqui na edição de Natal. Vamos começar com a banda do Rio Grande do Sul, chamada Catavento. Depois a gente tem os heróis locais do Do Solto, que sempre faz todo mundo dançar e faz uma festa danada toda vez que toca no Festival do Sol. E finalizando, a gente vai ter a minha banda, que é o Camarones Orquestra Guitarrística, banda de rock instrumental, que eu espero que vocês gostem. Então é isso, fiquem com Catavento, Do Solto e Camarones Orquestra Guitarrística. Do Solto e Camarones Orquestra Guitarrística. Do Solto e Camarones Orquestra Guitarrística. Minha cabeça está muda a minha Minha mão está desculpada Que exigem-me assim Minha mão está desculpa Minha cabeça cai a energia Minha mão só Minha cabeça está me agressa Tu vai querer É precisado Quando percebeu Fazer-te novo Tu vai querer É precisado Quando percebeu Time of time We've done our lives For some fire in the sky In the sky In the sky As you are in the sky I'm not sure what it's all about Oh, cara! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 É isso. Vocês gostaram aí da minha banda? O Camarones Orquestra Guitarrística? Tocou o Camarones, tocou o do Solto e tocou o Catavento, que é uma banda do Rio Grande do Sul. Esses artistas aí tocaram na edição do ano passado do Festival do Sol 2016. É, foi bem legal, edição massa que aconteceu na rua Chile Ribeira. Lembrando que esse ano a gente vai pra lugar novo, a gente vai lá pra praia, mas eu falo mais disso mais pra frente. Tá bom? E esse programa você vai estar vendo aqui sempre no canal do assinante da Cabo Telecom. A gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo.